Quem é ele? Vou deixar que ele se apresente. Eu sou o primo dele. Você tem um filho, não é? Bem lembrado, tenho sim. O meu filho estava no estado avançado do câncer. E eu precisei ir para as ruas, assim como você. E graças a uma ajuda como esta, eu consegui salvar a vida dele. Muito obrigado por entenderem. Agora, da próxima vez, não venha roubar na minha Zara, não. Venha falar comigo se precisar de alguma coisa. Tá certo, chefe. Isso não vai acontecer novamente. Você tem um coração bom, primo. E aí, galera. Você acha que eu fiz uma atitude correta? Deixe nos comentários.